E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de treinamento no Fozor Motor Sport 7. E hoje, como você está vendo aí, chegou a hora de treinar no Circuito de Virgínia com o Paganizonda 5. E não se esqueça, se você gosta dessa série, eu preciso do seu feedback, então deixa um like aí e manda um salve pra mim nos comentários no final desse vídeo. Cara, eu não sei se você viu, mas tá rolando uma treta por causa dessa expansão do Lego no Fozor Horizon 4, que tá incrível. E eu tô achando muito interessante essa treta, porque eu nunca vi nada igual. Se você fazer uma análise no canal do Fozor Motor Sport, essa semana eles estão transmitindo algumas gameplays dessa expansão do Lego do Fozor Horizon 4. Se você observar nos vídeos, você vai ver que tem uma divisão ali. 50% da galera deu like e 50% deu dislike, é a maioria dos vídeos. Inclusive, no grupo que eu sou administrador, o maior grupo da América Latina do Fozor, o link está na descrição, está essa mesma coisa, tem a galera que gosta e a galera que não gosta. Uma coisa eu acredito, ou o Fozor Horizon vacilou demais, ou eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Porque eu acredito, se você observar no YouTube, olha só, do meio ali do Fozor Horizon 3 pra cá, acho que o 2 não, o 2 é o conteúdo mais assim no YouTube, em sites, era mais relacionado a corridas, rachas, essas coisas. E hoje, se você observar o conteúdo que tem na internet, é pro público mais team, é tirar foto, é floresta camuflada, é pulando de carro de ré da montanha, é os carros mais rápidos pulando de ré, sabe? Essas coisas, é zoeira agora, não é mais aquela coisa que era antigamente, que era só de corrida. Então, acho que está rolando uma divisão muito grande. Tem a galera que não está gostando e a galera que está gostando demais, principalmente a galera da zoeira. Eu não quis nem falar se eu gosto ou não nos grupos, principalmente, porque eu não cheguei a testar. Eu tinha testado aquele jogo bem antes do lançamento, o Forza Motorsport me deu pra testar o Forza Street. Aí, eu cheguei lá no grupo e já bati a real, nossa, esse jogo aqui é um lixo. Teve um monte de gente que ficou brava comigo, achou que eu não tinha testado, mas realmente eu testei e hoje ninguém está jogando. E o pessoal que falou mal lá, não falou mais nada. Então, eu não posso falar nada dessa expansão de Lego. Mas, pelo que eu vi ali, eu achei até divertido, né? Você ficar quebrando aquelas coisas lá e é uma expansão também, né, cara? É tipo assim, a expansão lançou agora, todo mundo joga um tempo, depois descarta. Mas, eu acredito que essa galera que faz conteúdo pra um público mais teen, vai lançar vídeo desse trem igual uma chuva. Pode ter certeza. E, como eu disse antes, eu acho que os desenvolvedores do Forza Horizon, eles não são bobos. Eles devem ter uma análise ali e eles sabem muito bem o tipo de público e a maioria que está consumindo esse conteúdo. É só você observar no YouTube aí. Quem quer zoeira, a galera traz zoeira. Quem quer corrida, a galera leva corrida. E, pelo que eu estou vendo, a galera só está gostando da zoeira e do rolê no Forza Horizon. Que, para alguns jogadores, principalmente a galera que é mais raiz, está daquele jeito, cara. A galera não está gostando de jeito nenhum. Se você entrar no canal do Forza e observar lá a quantidade de likes e dislikes, está bem dividido. Eu achei muito interessante isso. Como eu uso a plataforma do YouTube, eu gosto de saber muito bem como que ela funciona. Então, eu gosto de estudar ela. Então, eu já conversei com alguns desenvolvedores. E o negócio do like e dislike, ele não piora em nada o canal, não influencia em nada. Ele é só um feedback para o criador de conteúdo. Então, observando ali no YouTube do Forza Motorsport, está bem dividido isso aí. Hoje, o algoritmo do YouTube, ele quer saber de visualização e comentário. Essa pessoa está ali interagindo com o vídeo. É sinal que o vídeo é bom. Quanto tempo que a pessoa está assistindo. Se a pessoa for lá e der um dislike e sair correndo, achando que o vídeo dele não vai ter relevância nem nada. Isso aí não está influenciando em nada. Agora, se a pessoa for lá e der um dislike e der um motivo, tudo bem. Agora, se a pessoa der lá um dislike e sair, não influencia em nada. O que influencia, que é bom para um canal, é quanto tempo que a pessoa está assistindo. E se ela deixa pelo menos um comentário lá reagindo ao vídeo que ela está vendo. E se você olhar nos comentários do Forza Motorsport, a reação não é nada boa. Olha, no meu ponto de vista, eu achei muito bonito observando. Porque eu já brinquei de Lego algumas vezes. E se você observar, para quem é fã de Lego, eu não sou fã. Eu brinquei, mas eu achei interessante por causa dos detalhes. E parece demais com os Legos da vida real. Então, nesse ponto, eu achei bem legal. E assim, é uma extensão. Para quem não curte muito, não vai comprar, com certeza. E se for uma extensão igual um Hot Wheels, que na minha opinião foi uma extensão muito top. Eu joguei pouco, achei muito legal. Vai ser aquela extensão que vai ter aquele gás, aquele auge ali. E talvez vai cair, ou talvez não. Porque tem a criançada aí, a galerinha mais teen, que está gostando muito. É só observar esses vídeos aí, de alguns canais banais aí. Que tem alguns jogos de corrida de Lego, parece. E eu acredito que o Forza Horizon foi muito para esse lado aí, desse público aí. Que está consumindo demais esse tipo de conteúdo. Então, pode ter certeza que vai ter uma chuvarada de conteúdo de lag no YouTube. Mas e aí, o que você acha no seu ponto de vista, sem ter jogado ainda? Só de observar. Eu achei muito bonito. Porque é engraçado que aquela última expansão que teve, a galera achou muito legal. Nossa, chuva, raio e não sei o que, árvore caindo. Mas aquela ilha lá, virou ilha abandonada. Aquela última extensão do Forza Horizon 4. Eu terminei agora de assistir a última transmissão sobre o Lego no canal do Forza Motor Esporte. E eu não estou mentindo, depois você vai lá. Tem 50 likes, 48 dislikes. E olha só que interessante. Geralmente, uma transmissão do Forza Motor Esporte é 2 mil, 5 mil pessoas. Pasmem, 43 pessoas assistindo a transmissão do Lego. Olha, eu não sei se isso é um bom sinal, não. Acho que não é, não. Aí eu te pergunto. Os desenvolvedores do Forza Horizon, eles são bobos? Ou eles estão planejando alguma coisa? Enquanto isso, meu amigo, a galera do Forza Horizon 1 tá daquele jeito nos grupos. O pessoal tá brabo pra caramba. Aí tem a galera assim que... Eu não sei qual é o tipo de público, né? Porque tem a galera que tá gostando e tem a galera que não gosta. É por isso que eu lancei esse vídeo. Pra eu saber o ponto de vista da galera, por que uns não estão gostando e por que outros estão gostando. Quando você vê uma minoria de público que não gosta de um certo tipo de conteúdo, você fala, não, tudo bem, tem a galera ali, tem aquele pouquinho de gente que não gosta. Ou aquele pouquinho que gosta, no caso. Mas quando você vê que é... Cara, é impressionante. É 50% gostando e 50% não gostando. Então você fica naquela dúvida pra você saber, pô, velho, por que que tá rolando isso aí? Eu acho que, cara, com certeza o Forza Horizon deve tá sofrendo algum tipo de revolução, alguma mudança em alguma coisa que eu não percebi ainda. Talvez, pode ser que o Horizon, ele é mais popular do que o Forza Motorsport. E tem aquela galera que gosta de um jogo de corrida, de competição, que focou no Forza Horizon, só que tá percebendo que o Horizon tá tendo uma mudança, sim. E a galera não tá querendo aceitar essa mudança. Enquanto isso, né, a gente vai correndo no nosso circuito técnico, no Forza Motorsport. Ainda bem que o Forza Motorsport não tem essas coisas de mudança tão drásticas, assim, ainda bem. Como você está vendo aí, circuito também bastante técnico. Um circuito onde você, se você reparar aí, a linha de frenagem, ela me impede muito pra me frear. Só que eu tento manter uma certa aceleração. Tô tentando bater esse tempo aí. Você tá reparando, volta 37. Tem um pessoal que fala, Mucca, eu não tô conseguindo bater aquele tempo lá, eu tô um segundo atrás. Cara, você tá começando agora, meu querido. Se você tá começando a treinar agora, cara, e tá um segundo atrás do meu tempo, você tá bem demais. O Forza Motorsport 4, eu nunca ganhei uma corrida no multijogador. É incrível. Cara, no Forza Motorsport 4, eu era tão noob que eu só fazia o modo carreira. Depois no Forza Horizon 1, aí eu comecei a ganhar umas corridas. Aí eu comprei o Xbox, fui pro Forza Motorsport 5, que era do Xbox One. Aí o pessoal já começou a me chamar pra correr, eu comecei a pesquisar, aí eu comecei a andar pra caramba. Eu falei, cara, eu vou andar bem que nem os caras aqui. Eu comecei a pesquisar um monte de coisa e já comecei a andar bem pra caramba. Fique esperto, esse circuito aqui não é fácil. Tem uma galera nova aí que tá chegando no canal que tem algumas dúvidas. Se você tiver dúvida, tá chegando agora sobre dicas de pilotagem, me peça aí nos comentários que eu te mando uma lista completa pra você ver que tipo de dicas que pode te servir pra melhorar o seu desempenho no jogo. E como eu disse antes, galera, tenha paciência. Tenha paciência porque não vai ser de uma hora pra outra que você vai andar bem no jogo a nível assim de fazer uns tempos ótimos. Muitas vezes eu não consigo. Eu tipo assim, eu já sei como é que é. Você não pode se comparar a pessoas que estão jogando há muito mais tempo do que você. Não conseguiu? Tudo bem. Passa pra outra pista, vai pra outra. O importante é que você está entendendo as dicas, você tá praticando, tá fazendo as coisas certinhas. Inclusive, se você tá chegando agora e não viu o vídeo sobre a introdução dessa série que a gente tá fazendo aqui, onde você já faz uma análise de pilotagem já daqui pra você bater o meu tempo, é só me pedir nos comentários que eu te mando o link. Reta final, como você sabe, eu quero pegar o recorde mundial desse circuito aqui. Vamos ver em qual posição que eu vou ficar no placar de líderes mundial. Como você está vendo aí, circuito de Virginia completo. Eu gosto de usar essas configurações, 50 voltas, divisão de carros, hipercarros. É importante você colocar, senão não vai aparecer pra você. Selecionando a pista, eu aperto o botão Y pra me ver o placar de líderes desse circuito. Eu aperto o botão X pra me ver o ranking mundial. Como você está vendo aí, eu consegui pegar o top 1 do mundo desse circuito. Se você assistiu o replay novamente, você vai perceber que eu tive alguns erros ali. Então, você vai conseguir bater esse tempo aqui, caso você fazer uma análise certinha e dar várias voltas aí. Eu espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.